Olá pessoal, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo do jogo Fishing Planet. Aqui quem fala é Eder Melo e seguindo sugestões dos amigos iniciantes do jogo, estou novamente no Lago Lone Star, dessa vez para ajudar a pescar o peixe Ictiobo Bubalos ou chamado apenas de Bubalos. Vou fazer um vídeo atualizado, então fique comigo que vou mostrar um spot muito bom e os equipamentos até o nível 6 para pescar esse peixe, que dá um ótimo XP nesse mapa. Então, bora lá! Pois bem, como vocês podem notar, minha voz está um pouco rouca. Nesse clima maluco que a gente está vivendo de esquenta e esfria, eu acabei ficando resfriado novamente, mas em breve aí vou melhorar. Bom pessoal, então vou chegando aqui num ponto onde já fiz alguns vídeos capturando alguns peixes nesse local no lago e agora a gente vai capturar aqui um ótimo spot para capturar o Bubalos, tá bom? Então a gente vai chegando aqui na ponta do lago. Antes de começar, eu vou deixar um vídeo mostrando os equipamentos até o nível 6 para você comprar e utilizar aqui. Bom pessoal, como vocês podem ver, estou aqui na plataforma do dispositivo móvel no Android, mas serve para todas as plataformas. Você vai vir aqui em loja, em varas. Agora você vai escolher aqui a vara para pesca de praia, seleciona e as varas feeder. São dois equipamentos, a gente vai utilizar esse equipamento feeder aqui, a Kriki Pó 240 e essa outra vara para pesca de praia, a Omniflute 350. Agora vamos comprar os molinetes, clica aqui em molinetes e carretilhas, escolha esse molinete aqui, o Calisto XSR 1000, pode comprar ele e também esse outro aqui, vamos descer um pouquinho mais, esse daqui, o Encast 1500. Agora vamos para as linhas, para a gente escolher a linha correta. Então vem aqui, clica em linha, desce um pouquinho, vem nessa opção aqui do nível 3, nessa linha de monofilamento 0,18 milímetros, junto com esse monolíder de 0,1 milímetros, tá? Agora descendo um pouquinho mais, você tem essa outra opção de uma linha de forcabono de 0,2 milímetros, comprada com uma moeda do jogo, que você tem essa opção aí fazendo as missões iniciais, você consegue comprar. Então vindo aqui, equipamentos acessórios, pessoal, também dá uma melhorada no seu personagem, você pode comprar esse cesto de pesca do nível 2, te dando uma boa opção de entrar mais peixe no cesto, tá? E comprando esse colete do nível 3, junto com esse porta-varas, tá? Ótimo conjunto aí, também para montar, junto com esse cinto de pesca aqui, essa bolsinha. E você pode escolher esse cesto de pesca do nível 4, pessoal, bem melhor, aí vai caber mais peixe. A gente tá comprando também um suporte de varas do nível 6, que é bem simples, mas tá aí. Vindo aqui em equipamento, agora a gente vai escolher o cesto feeder, vou descer um pouquinho aqui para mostrar. Ops, tá aqui ó, então tá aqui o cesto feeder de 15 gramas, ou você pode usar também um chumbo de 15 gramas, beleza? E compra também o sino, pessoal, o sininho de alarme para colocar na vara feeder. Para pesca de praia, essa boia bombinha, junto com o anzol número 4, você também tem uma boa opção também de escolher o anzol número 2. Ou se você quiser ganhar um pouquinho mais de XP, escolha esse anzol sem farpa. Vem aqui ó, comprando com moeda do jogo, escolha esse anzol sem farpa número 4 ou número 2. Vindo agora nas opções iscas naturais, a gente escolhe a isca bolas de massa de nível 5. Não esqueça de vir aqui em licença e você clicar em licença expandida e compre a licença do Texas. Clique aqui e compre a licença expandida do Texas de um dia ou a ilimitada, que são com 7 moedas do jogo. Se você fez alguma missão inicial do jogo, talvez você já tenha moedinhas para poder comprar, senão você compra depois, tá? E para finalizar o tema, vou mostrar o inventário, conjunto montado, primeiro com a vara feeder, que é a Krikipal 240, junto com o molinete Calisto XSR 1000i. Depois vem a linha de monofilamento, né, que eu mostrei para vocês na loja do jogo, de resistência de 1.4 kg. Junto com cestinha de feeder de 15 gramas, vindo aqui com o monolíder, resistência de 1.2 kg. Junto com o anzol sem farpa número 4 e a isca bolas de massa. Não esqueça do sininho, para mostrar que o peixe bateu e você já ficar atento. Agora vamos mostrar o conjunto para a utilização de boia, que é essa vara para pesca de praia, a Omni Flute 350, com a resistência até 3 kg. Junto com o molinete Wincast 1500, a linha de furcabono de 0,2 mm, resistência de 2.7 kg. Essa boia bombinha, o anzol número 4 sem farpa e a isca, também bolas de massa, a altura da boia está ali 1,65 m. Vindo aqui no personagem, então você vai alterar lá, né, o porta-varas para colocar a opção de duas varas. Também não esqueça de colocar o colete e também alterar o seu cesto de pesca. E aqui para adicionar a bolsa cinto e também por último, pessoal, aqui o suporte de varas, você consegue adicionar, tá bom? Vamos dar então continuidade agora ao vídeo. Não esqueça de fazer isso tudo que eu fiz aqui fora do mapa Lone Star. Então se você estiver pescando no lago Lone Star, saia, venha para o globo e faça isso que eu fiz, beleza? Como eu falei, estou no dispositivo móvel, agora eu vou escolher o suporte de varas. Eu tenho esse suporte de varas, mas você vai comprar aquele bem mais simples, tá? Esse daqui tem até outras opções aí que você pode regular a altura dele, ó, como vocês podem estar vendo. Mas, beleza. Então a gente vai deixar aqui o nosso suporte de varas, vou arrumar ele aqui. Agora eu vou escolher a vara feeder para a gente fazer essa pescaria. Então vamos lá. Vou mirar aqui, pessoal. Estou aqui no emulador, tá? Do dispositivo móvel, vou fazer o arremesso aqui na frente. Vou deixar a metragem do arremesso aí na tela para ficar mais fácil e... Tá aí, ó. Deu 19 metros, tá? Depois da atualização, agora tem essa opção aqui no molinete. Fica assim, dizendo que o molinete está aberto. Você clica e ele fecha, te dando a opção de regular os drags abrindo ou fechando. Em alguns vídeos antigos, onde eu deixava os drags fechados, agora não é mais possível por conta da atualização. Se você fizer isso, pode danificar seus equipamentos. Então eu vou deixar assim, depois eu vou regulando ali, abrindo ou fechando os drags. Bom, tem aqui também a velocidade de recolhimento do molinete. Eu vou deixar assim por enquanto, tá? Para aguardar a batida do peixe e eu volto para o vídeo também não ficar tão grande. Opa, bateu. Bateu. Opa, então bora lá. Vou clicar no botão de recolhimento contínuo. Agora sim, vamos brigar um pouquinho, tá pessoal? Com esse peixe aqui. E aí eu já volto, ó. Vamos dar uma fisgada de vez em quando aqui nele, tá? Igual eu falei, realmente se for o Bulbalos, ele é pesado, né? E esse equipamento aqui dá uma boa briga. Tá aí, pessoal, capturado o Bulbalos. Esse aqui deu 787 gramas. Tá aqui. Show de bola. Tá meio bugado ali o feeder, né? Ali a cestinha feeder ali batendo nele, ó. Ai, ai, viu? Isso é coisa do fichinho implante mesmo. Bom, então tá aí, ó. Um bom XP, né? Deu um bom por causa do anzol sem farpa. O peso dele também ajudou. Bom, então eu vou fazer mais um arremesso aqui nesse mesmo local, tá pessoal? Pra ver se a gente bate mais um. E aí eu já volto, tá bom? Então a distância ali é a mesma, né? Deu 19. Então eu vou colocar entre 17 até 20. Sempre fecha aqui, tá um molinete depois que bateu, tá? Vem aberto, ó. Você fecha ele e só aguarda, tá? Você pode deixar um descanso ali no suporte de varas e ficar com uma outra vara na mão se você comprou o suporte de varas. Se não, fica aqui aguardando que nem eu, aqui com a vara na mão ali até a batida do peixe. Pessoal, vou aproveitar esse momento pra agradecer os amigos apoiadores do canal. Muito obrigado de coração pelo apoio aí dos membros. E aproveitar também, quem estiver gostando do vídeo, deixa o like pra fortalecer o canal. Quem for novo por aqui, gostou das dicas, se inscreva, será muito bem-vindo. Reparem que nesse equipamento de vara feeder eu deixei 3 drags abertos pra gente capturar esse peixe bubalos. Oh, maravilha! Tá aí capturado mais um bubalos. Nossa, esse aqui deu um bom XP 62 por conta do anzol sem farpa e o dinheiro não é muita coisa. O peso dele foi muito bom também, né? Tá aí, então mais um bubalos, pessoal, capturado. Boa! Então, lembre-se, na vara feeder, tá bom? Capturamos esses peixes, agora a gente vai tentar com a vara de uso de boia. Beleza? Então, bora lá, vamos levar isso aqui. E agora vamos trocar o nosso equipamento pra vara, pra pesca de praia, que é a vara de boia. Vale lembrar, pessoal, que se você estiver pescando com suporte de varas, você pode deixar o suporte de varas armado, colocando a vara feeder e ficando com a vara de boia na mão, esperando a batida do peixe. Tem essas duas opções. Bom, então, vou fazer o arremesso agora com essa vara de boia. A boia bombinha te dá o arremesso mais longe. Mesma coisa, ó, a gente vai deixar aqui. Clica aqui nessa lupinha pra dar um zoom, que fica legal ali quando o peixe bater, tá? Tá? Tá aí, pessoal, bateu. É um grande peixe pela tomada de linha aqui. E aí, vamos aí. Esse equipamento aqui tem uma melhor resistência do que a vara feeder, tá? Por conta do monolíder, a gente não tem uma boa opção de ter uma resistência melhor, mas com esse conjunto aqui, ele é um pouquinho mais resistente do que o conjunto de feeder. Então, você traz o peixe mais rápido e tá na mão. Tá aí o bubalos de 1,216 gramas. Bom XP também. Dinheiro não é muita coisa assim, igual eu falei, tá? O bom do bubalos é só o XP. Você capturado no mesmo local que a gente capturou com a vara feeder, fazendo arremesso aqui. Se você quiser escutar o som quando o peixe bate na boia, né? Então, dá aquela mordida, é só você vir aqui nessa opção. Vai vir aqui, pessoal, engrenagem. Clique aqui. Depois, em áudio e habilita aqui, som de mordida na boia. Vai escutar tipo um sininho. Então, a gente tava pescando aqui, tá? Então, voltamos pra cá novamente. Vou mostrar um outro local também que a gente tem a possibilidade de pegar o bubalos. Então, vem aqui na beirada do lago. Vira um pouquinho pra cá. E tá aqui, ó. A gente para por aqui, entre essas duas vegetações aqui ao lado. Deixa eu virar aqui. Aí, beleza. Então, aqui, pessoal, a gente pode fazer o arremesso. Vou deixar a metragem na tela. Então, tem essa vegetação aqui desse lado. Tem do outro, tá? É uma referência pra você fazer o arremesso entre esses dois aqui. Então, ó. Joga ali na frente. Vou deixar a metragem na tela. Tá aí, mais ou menos, a distância pra te ajudar, tá bom? Então, deu ali, ó. 27 metros. Mesma coisa. É só aguardar aqui. Vou tentar aqui, pessoal, um tempinho. Se eu não conseguir, eu vou voltar àquele outro spot pra capturar mais bubalos e eu finalizo o vídeo. Um outro detalhe também, pessoal, com essa vara pra uso de boia. Eu deixei apenas um drag aberto pra capturar o bubalos. Fiquei aqui um bom tempo. Não bateu bubalos. Bateu outros peixes. Acabou enchendo o cesto de pesca. Vou voltar àquele outro spot que a gente iniciou, tá? Que fica ali na ponta do lago. Então, vamos lá. Beleza. Chegamos aqui. Vamos fazer novamente o arremesso nesse local. Vamos ver se a gente consegue capturar demais o bubalos. Eu finalizo o vídeo. Vou mostrar pra vocês aqui a boia marcadora. Tá aí, pessoal. Maravilha. Mais um bubalos capturado. Vou tirar aqui uma foto com esse bubalos pra gente registrar esse momento. E vai ficar até como capa desse vídeo aí, tá? Tá aí o peixão. Tá ali a opção que eu não consigo levar esse peixe. Não cabe mais no cesto de pesca. Mas eu posso liberar ele. Ou, se eu quiser, pessoal, eu clico aqui no cesto de pesca. E eu liberto algum peixe até conseguir entrar esse daqui, né? Claro que tem a opção lá do maior peixe permitido. Por exemplo, se eu quisesse liberar esse ciprinela venusta. Mas vou liberar esse daqui mesmo. Esse daqui de cima. Que aí já me dá a opção de colocar ele, ó. Então, eu clico em levar. Pronto. Agora sim, ele entrou aqui no cesto de pesca. E me dá a opção de, claro, ganhar o dinheiro que eu capturei com ele, tá? Bom, pessoal. Então, vamos lá. Vamos clicar aqui no nosso GPS, o tablet. Então, a gente vem aqui nesse local onde está. Então, saímos daqui e viemos pra cá na ponta do lago. E agora, vamos dar um zoom. Deixa eu clicar aqui de novamente. Pronto. E vou mostrar aqui a boia marcadora desse Bulbalos como uma referência pro seu arremesso. Ó, tá aí na tela, pessoal. Pra vocês fazerem o arremesso nesse local aqui pra capturar o Bulbalos, tá? Um ótimo spot. Vale lembrar que essa dica aí serve pra todas as plataformas. Steam, Epic Games, Playstation, Xbox, tá bom? Então, tá aí, pessoal. Tá na tela. Capturar aqui o Bulbalos. Então, tenta no lugar mais profundo do lago, onde se pesca. Tá aqui uma outra boia também como ponto de referência. Já fiz um vídeo mostrando esse local de arremesso aqui. E também, né, tem esse outro aqui que eu mostrei pra vocês anteriormente, ó. Essa outra boia. Também o horário tá aí das 8h às 9h, das 19h às 8h da noite. Esse local também é uma boa opção pra você capturar ele. Bom, então, pessoal, é isso aí, né? Vou mostrar agora aqui pra vocês a previsão do tempo. Mostrando aqui a previsão do tempo, nesse clima que a gente tá aqui nublado, pode ser de manhã entre as 5h da manhã até umas 6h ou 7h da manhã, tá? Isso de manhã. E a noite das 19h até as 20h ou 21h também, beleza? Esse horário não é muito interessante, né? E nesse outro, facilmente nublado, você pode tentar arriscar aí de manhã das 6h da manhã, mais ou menos iniciando, e vai até umas 9h da manhã. Também a tarde, uma hora, que mesmo sendo de baixo pico também pode ser interessante. E também tentando das 17h ou 18h, vai até as 20h da noite. E aqui, pessoal, nesse ensolarado, você pode iniciar das 9h da manhã, pegando aqui esses 10h, ou você pode pegar ali das 17h até umas 19h também, né? Beleza? Então é isso aí. À noite não bate o bubalos, tá? Então fica muito tempo perdendo tempo capturando esse peixe à noite, que não vai valer a pena. Daqui a licença expandida e limitada, é uma ótima opção, tá? Tá aqui o seso de pesca, pra vocês terem uma ideia, capturamos aqui 4 bubalos, nesse spot que eu acabei de mostrar. E pra finalizar o vídeo, eu vou avançar no tempo, clicamos aqui nesse botão, vai te dar a opção de avançar no tempo, vou clicar em próxima manhã, pra gente vender os peixes, e tá aí o resultado do dia dessa pescaria. Então, você pode ver que o bubalos ajuda sim no XP, não no dinheiro. Então, tá aí o resultado numa conta comum, e também pra quem tem conta premium, no jogo Fishing Planet. Se eu clicar aqui no botão de fechar, vai me dar a opção de porrogar, ou voltar pra casa, o custo é zero, vou clicar em porrogar, e tá aí. Bom, pessoal, espero que eu tenha ajudado vocês, a capturar esse peixe bubalos, mostrando esse spot, pra quem tem essa dificuldade, em qualquer plataforma. Eu tô pescando aqui, na plataforma do dispositivo móvel, no Android, mas serve pra qualquer outro tipo de plataforma, beleza? Então, vou ficando por aqui, pessoal. Muito obrigado por ter assistido. Quem gostou, deixa o like pra fortalecer o canal. Quem for novo por aqui, gostou das dicas, se inscreva, será muito bem-vindo. Me desculpe pela voz rouca. Esse é o segundo vídeo, que eu faço com a voz rouca. Mas é isso aí, a intenção, na verdade, é ajudar os amigos. Novamente, muito obrigado por ter assistido. Valeu, e até a próxima. Abraço.